Você conhece o Arsenal da Esperança? O Arsenal da Esperança é uma casa que abriga pessoas em situação de rua. São mais de 1.200 homens que lá recebem casa, comida e banho e ainda recebem capacitação profissional para transformar totalmente a sua realidade de vida. É uma rede de bondade muito linda da qual todos nós podemos fazer parte. Então, para a gente fazer parte, o Ed Brasil, a Fotos TV e o Make Movie querem te convidar para saber, fazer e ser. Saber, investindo no conhecimento no Congresso, como você já está fazendo. E fazer e ser, ajudando o Arsenal da Esperança a também levar conhecimento para essas pessoas e transformar a realidade de vida delas. Então, você pode doar materiais escolares para a volta às aulas dos cursos profissionalizantes oferecidos lá no Arsenal. Você pode doar lápis, caneta, borracha, caderno e papel sulfite levando diretamente para o Ed em Brasil. Encontre um espaço especial de doação. Com certeza, no primeiro dia já vai estar cheio de material e de gente querendo transformar a realidade das pessoas do Arsenal. Contamos com você para juntos a gente saber, fazer e ser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.